O time do Vale perdeu em casa por 2 a 1. Os três gols saíram logo no primeiro tempo. No início do jogo, Brusque começou pressionando e perdeu algumas oportunidades de marcar. O gol só saiu aos 33 minutos com passe de William para Felipe Oliveira, que abriu o placar para o time da casa. O empate saiu três minutos depois. Ramon tocou para Thiago Henrique fazer o gol. O goleiro João Ricardo tentou pegar a bola, mas não conseguiu. O gol de virada saiu aos 40 minutos. Clênio fez um belo passe para o Thiago Henrique, que cara a cara com o goleiro marcou o segundo dele e do time na partida. Final de jogo, Camboriú 2, Brusque 1. Lanterna do campeonato na classificação geral, o Brusque soma apenas cinco pontos e precisava vencer. Com a derrota, o time é rebaixado e joga agora apenas para cumprir tabela. Mas infelizmente o time não tinha força dentro do campo. É totalmente diferente daquela primeira passagem, onde nós tínhamos um time e tu olhava para trás e aqui tinha banco. E hoje nós não temos. Infelizmente, o que aconteceu com o Brusque, eu não gostaria, estou numa pior. Domingo, o Brusque enfrenta o Marcílio Dias, também rebaixado no campeonato. Os dois times jogam pela segunda divisão no campeonato catarinense do ano que vem. Já o Camboriú respira mais aliviado e joga em Ibirama contra o Atlético. Esse foi o meu objetivo, a minha vinda para Camboriú. E não tenho dúvida que a gente está satisfeito, feliz, porque a princípio os objetivos foram alcançados.